Tinocão e Tinoquinho, até parece dupla sertaneja, né? Só que não, essa dupla aqui produz é leite, tradição que é passada de pai para filho. Essa história começou com o meu pai, que ele adquiriu essa fazenda em 1953, eu tinha 9 anos de idade na época, não participava, e ele conseguiu passar para mim esse amor, esse gosto por fazenda de leite, que eu felizmente consegui passar para o meu filho, que é a terceira geração, e é quem hoje está tomando conta, e é quem está na frente de todos os empreendimentos grandes aqui. A fazenda Santo Antônio Barreiras fica em Minas Gerais e trabalha com gado holandês. No total, são 280 vacas em lactação, produzindo em média 6 mil quilos de leite por dia. O foco do nosso trabalho aqui é aumentar a produtividade dos animais a cada dia, explorar o máximo do potencial genético que a gente já desenvolve aqui há vários anos. Nosso sistema atual é de semi-confinamento. Aqui é onde tudo começa. O bezerreiro argentino é um capricho só. Tem sombra, água fresca e muito conforto para as futuras produtoras de leite. Mas quem olha não imagina que o perigo pode morar no ambiente. A fase de cria das bezerras é crucial para todo o ciclo produtivo do animal, qualquer problema que acontecer aqui pode impactá-la no futuro. Por isso é importante estar atento a doenças que podem acontecer nesta fase, como a pneumonia, que pode inclusive matar o animal. A pneumonia, por ter vários motivos, ela pode ser desde viral, bacteriana, inclusive também por corpos estranhos. Então ela tem vários motivos e pode ser precursora de outras doenças, porque o animal debilita e outras doenças oportunistas podem vir a cometer as bezerras também. Para identificar os sinais da pneumonia, é preciso observar os animais com frequência. Nós olhamos a temperatura do animal, a frequência cardíaca, também a mucosa, que representou que o animal estava febril, e a presença do catarro. Feito o diagnóstico, o tratamento deve ser imediato. Nesses animais, a veterinária aplicou o antimicrobiano resolutor e o antiinflamatório desflam. As bezerras também receberam o biobac para equilibrar a flora intestinal. Para ter eficácia, é preciso usar os produtos da forma correta. A gente não quer só vender produto, por isso que a gente está sempre junto com a fazenda, dando treinamentos, acompanhando muitas vezes os manejos, é importante que às vezes é durante o manejo mesmo que o funcionário está fazendo, que a gente pode colaborar de alguma forma. Então é isso que a gente tenta fazer. O Orofino tem ajudado muita gente a identificar quais são os pontos que a gente ainda precisa melhorar, indicando para a gente talvez alguns tratamentos que nós não conhecíamos. É, pelo andar da carruagem, ou melhor, da bicicleta, o seu tinocão está tranquilo e confiante no futuro da fazenda. Eu moro em uma cidade grande, mas eu nunca tirei raiz daqui, gosto muito disso aqui. Aqui é que eu nasci e aqui é que eu quero morrer. E não vende por nada? Não, de jeito nenhum. Isso aqui é uma mina de ouro, que dá ouro, tá? É importante, né? Isso aqui tem que passar para os netos, para os bisnetos, se Deus quiser. E isso aqui vai ser de muitas gerações ainda, tomando conta disso aqui. Música